bom dia meu povo ó galo já está cantando 6 e 15 da manhã e bora para mais uma aventura caindo água treino de domingo hoje é um treino muito importante a gente tem que fazer entre 30 a 35 quilômetros a quilometragem até que não é tão importante mas é importante a gente passar de 3 a 3 e 30 3 horas a 3 e 30 na trilha a estrada hoje a gente vai pegar um misto de estradão trilha e perrengue cilada água chuva lama é isso estamos treinando para nossa próxima prova que a indomite bombinhas e é isso né vamos lá agora comigo nessa aventura de domingo até a próxima tchau 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 para o treino, então vamos testar hoje umas paradas diferentes, estou levando também um, estou levando gel né, vocês sabem que eu sempre levo gel, estou levando esse negócio aqui de, aqui dentro tem castanha, pasta de amendoim, chocolate e açúcar e tâmaras, não me dou muito bem com tâmaras normalmente né, mas vamos testar, porque a tâmaras é muito fibrosa sabe, e gelzinhos Z2 como sempre, nossos queridinhos, vocês encontram um cupom de desconto aí na descrição para tudo isso aqui, e as coisas que eu uso, café, essas coisas aí na descrição, então é isso, vamos tomar nosso Red Bull agora, e aí... E aí galera, a gente chegou aqui agora no sítio do Brema, que é onde acontece a corrida daquele meu amigo Anderson, né, Strong Race, aconteceu final de semana agora, tem uma pista de bike irada aqui do lado, e... para fazer trilha ali mesmo... Lá com o restaurante, oi, provavelmente, não sei se vai estar aberto, se eles vão abrir aquilo ali, porque o pessoal não vem muito né, por causa da chuva, mas... é massa cara, é legal por caramba, que lugar bem gostoso, tem essas lagoas aqui de... para fazer pesca esportiva, e se não tivesse chovendo, eu ia trazer o meu equipamento para fazer, dar uma pescada aqui também, e vamos deixar o carro ali para cima, e começar a nossa aventura. Vamos dar ali para não tomar ali, eita lasqueira... Vamos dar ali para não tomar ali... Vamos botar as coisas tudo certinho aqui... Eita, mas... A mochila... Vamos botar os géis aqui... Separado... Um pouco aqui, um pouco ali... Esse aqui eu tinha que botar... Que ele é com papel em volta... Tinha que botar um plástico em volta... Esse aqui é um plástico aqui... Calma rapaz, calma, não empurra... Não empurra... Quando a gente quer um plastiquinho, não tem né cara... E aí quando a gente não quer, surge uns 300... Sempre assim... Sempre assim... Mas enfim... Os gel estão... Pulando para fora... Vou botar aqui... Esse aqui eu vou colocar... Tô levando azeitona também... Vou colocar aqui ó... Vou ficar um pouco protegido... Vai se... Trambelhar tudo depois... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Água... Vou carregar... Sempre bom... Para conseguir colocar a garrafinha toda de água... Se ela não estiver toda cheia de água... Dá uma assoprada para ela ficar bem cheia... Que daí fica mais fácil de colocar... Não quer dizer que vai ser super fácil... Mas... É mais fácil... Depois você dá aquela desenchida... Passa aqui... Tem um... Velástiquinho para segurar... E é isso né... Vamos simbora rapaziada... Vamos simbora... Celulare... Mamma mia... É a chave né... Ai ai ai... Aí ó... Largamos... Olha o sítio aí galera... E acontece toda... Corrida da Strong... E tem a... Lá da Lagoas... Aqui para pescar... Restaurante... Lachonete... Da hora pra caramba... Um dia... Se estiver bem bonito aí né... Venham conhecer... Vambora... Olha onde a gente chegou... 4KM... Travadinho... Duas mamas... Alguém começa a sofrer... Aí ó... Duas mamas... Duas mamas... Municipio de Shredda... Tomar um gel... Uma coisa muito interessante... Se... Questionar... Quando você for tomar um gel... Não é por quilometragem tá... Meu Deus... Até aqui deu... Acho que quase 8KM... 38 minutos... E eu tomo gel... É por tempo... Não por quilômetro... Porque... Cada um vai chegar... É... Num tempo aqui... Entendeu... Eu levo 40 minutos... Para fazer oito quilômetros... Tem gente que vai levar duas horas... Tem gente que vai levar 30 minutos... Então... É por tempo... Não por quilômetro... Tá pessoal... Bom... Descendo o canivete... Que é o nome dessa serrinha aqui... Pro outro lado aqui né... E aí... É... Eu conheço até lá embaixo... Tá bem a reta... Mas a gente vai descer até o asfalto... Mais ou menos lá... E... E a gente vai entrar para a esquerda... Para sair lá perto do sítio do Brema de novo... Tá... Quem me passou essa rota aí... Foi o Anderson... É... Nazário... Pedala muito... Segue o bicho lá no Insta... E no Strava... Ele até tá fazendo um desafio agora... De rodar... Todas as ruas de Joinville... Né... No Strava... É... É... Tá... Então... Assim... Faz força... É... E se a gente se perder... A culpa é dele... Porque ele que passou... A rota... Tá... O Anderson... A culpa é tua... Se der merda... Vambora... Ai... Terminado de tomar o gel... Não trombei uma alma hoje... Quer dizer... Alma deve ter né... Mas... Não trombei nenhum maluco... Correndo... Ou pedalando... É... Galera foge... Galera foge... Da chuva... Ontem eu fugi também... Mas... Era chuva... Com granizo... E raio... Aí eu fui pra casa... Desisti de pedalar... Mas hoje... Tá só uma chuvinha... Fina... Por mais que... A previsão... É de que vai ficar feia a coisa... Mas... Não sabemos... Aproveitar pra treinar cedo... E acabar logo pra cá... Atenção aí... Nessa parte aqui... Porque tem... Sempre tem uns dog aqui... Que gozo... Às vezes corre atrás... Aqui e lá no final... Normalmente desce... Bike... Carro... Tem que ficar esperto... E... Que eu tava falando das rotas... Sempre tá no meu Strava... Então me segue lá... Aí na descrição do canal... É... Tem o meu Strava... Só pra se pesquisar lá... O Brandon Ombressan... No Strava... Vai aparecer... E... Já aproveitem... Entra lá no nosso clube... O clube nem pensa... Só vai... Vou deixar aí na descrição... Pra vocês entrarem o link... E... Cara... Vale a pena tá... Usar o Strava... Usar as rotas... Porque... Você sempre fica ligado... Sobre... É... As rotas que eu tô fazendo... E assim... Você não se perde... Sabe... Se eu fizesse... Viesse fazer essa trilha aqui... Mesmo que eu não tivesse com o meu relógio... Que tem GPS... É... Eu viria tranquilo... Porque... Eu usei por 3 anos... O Strava... Só porque eu não tinha relógio... Então assim... Vem tranquilo... É só baixar... A rota antes... Em casa... Né... Salva... E... Muito importante... Abre já em casa a rota... Mas não é iniciatividade... Só abre a rota... Explica ali... Usar a rota... Já vai ficar... No teu Strava... E não fecha o aplicativo... E aí quando chegar aqui... Iniciar essa atividade... Mesmo que não tenha área... Você vai... Ver a rota no celular aberto... Porque se não tiver área... Às vezes ele não carrega... A rota... Que aí meu irmão... Já era... Bom... Estamos descendo aqui... Mais pra frente ainda... Aí ó... Aqui... Pontezinha... Tem um bar aqui na esquina... Entra aqui ó... Viu 12km até aqui... Parece que chegamos na entrada... Tem uma pebana aqui... Tem uma pebana ali... Tem uma pebana ali... E ó... Tem uma pebana aqui... E aí o caneco... Olha ali... Pelo jeito é pesado o negócio... Linha de moto... Daquele esquema... Pesada... Subida... Descida... Mas até agora... Uma subida... Suave... Sabe... Nada muito extremo... Ó... Caraca... Mas já cansou... 16km até aqui já... Tipo assim... Foi 14km só de... Estrada de chão e asfalto... Então é um mistão né... O meio e meio... Que a gente vai terminar lá do lado do Brema... 15km... Ou um pouco mais aqui na trilha... Acho que vai dar uns 16km... 17km... Depende do Strava né... Porque o Strava é bem louco... Uma vez eu... Montei um... Uma rota lá no... Monte Cristo... Até o... O Garuva... Ia até a base do Garuva e voltava né... Que é o desafio dos Ambrosos... Que eu criei... E aí quem fizesse... Ganhava a pontuação para poder... Participar do... De Cambotas né... Aquela prova que ocorre lá em... Minas Gerais... E aí... Eu fiz... Subi 8... 7,50 e pouco... Ó o rio aí... Bastante água hein pessoal... Tem água... Lá na descida do... Do canivete... Tem uma outra fonte aqui... Kilômetro... 16 por aí... E... O Vander só falou que tem mais... E o Sobrema falou que tinha rio aqui... Ó mais uma... Um dia sozinho assim... É bom para ficar... Meditando né... Tava... Pensando aqui agora né... Quando eu tava lá na Espanha... Não sei se vocês assistiram o vídeo de Santiago lá... Mas teve um dia que eu... Saí doido... Da trilha... Porque tinha urso né... Cheguei lá no... Num... Num pico... Tinha uma placa lá... Fauna do local... Urso... É... É porque eu tava pertinho da Cachoeira também né... Tipo... Uns 300 metros... Aí fui até ali... Tomei banho... E aqui ó... Mas... O urso poderia ter tomado banho junto comigo né... Mas uma coisa que... Eu tava refletindo aqui... Sobre o Brasil... É que é complicado... Que sempre quando a gente vem treinar sozinho... Principalmente num lugar assim ermo... Longe... De tudo... Eu não tenho medo de bicho sabe... Claro que a gente fica com medo né... De cobra e tal... Aqui tem... Puma... Nessa região aqui também... Mas... O meu maior medo... É... De gente mesmo... Sabe... Porque pô... Tá correndo uma boa... A gente escuta cada coisa né cara... Aqui nas duas mamas eu... Falo pra vocês assim ó... Cuidado tá... Pessoal... Eu conheço bastante pico aqui... Só qualquer coisa eu me enfio numa trilha... E eu sei onde eu vou sair... Agora você não conhece... Você vai ficar meio perdido ali... Vai vir... Principalmente a galera que vem em final de tarde... Cuidado... Tem que ter cuidado... Vem sempre em companhia... Né... E... É isso... O Brasil é isso... Eu tava refletindo sobre isso... Não gosto disso cara... Porque... A gente não treina nunca tranquilo sabe... Claro que... A gente entra no flow e vai... Pensando a tensão do treino... Mas a gente sempre... Fica com aquela... Fuguinha atrás da orelha... Uh... Senhor... Não para de subir... Estamos certo? Tá bom... Comer uma azeitona... Aproveitar aqui... A gente tá quase no meio do treino... Praticamente... Comer mais uma... Difercação... Importância de ter a rota... Segue... E... Complicou... O papel derreteu tudo aqui... E o espiolho está frio né... Vamos botar ele enrolado num plato possível... Aí dá certo... Parece muito Snickers isso aqui cara... Só que... Não tem leite né... Não tem... Chocolate ou leite... Essas coisas assim... Gordura, vegetal... Só do... Gordura eu acho que alho de coco... E do próprio amendoim né... Um... Um... Ó... Quilômetro de 17... Pro 19... Três rios cruzados... Água não é problema aqui... Só tem mais um ali na... Ah não... É uma poça... Vamos tomar porque a gente não trouxe a nossa para passear né... Ah... Delícia coca quente... Galera... Que descida... Caraca velho... Quase terminando... Falta 5k... Meu... Que lugar... Insano cara... Insano... Lindo demais... Jesus... Tá quase galera... Tá quase... Mais uns 3k... 34km rodados já... E vamos fechar 35 galera... Caraca... Que treino mano... Que treino... Aí... 35º km... 4 e 4... 3 horas e 25 de treino... Terminando aqui não... Sítio do Brema... Caraca velho... Uh... Cansei... É isso por hoje galera... Deu para desenho ferrojar a GoPro... Deu para gravar um vídeo bem legal aí né... É nóis... Até a próxima... Se curtiu... Deixa aquele like para fortalecer... Compartilha... Se inscreve aí... Segue no Instagram... TikTok... Tudo quanto é rede... É isso... Não esquece... Nem pensa... Só vai...